Você já se perguntou o que espreita nas sombras quando a lua está cheia? Prepare-se para mergulhar em um mundo obscuro de mistério e transformação. Os lobisomens são figuras lendárias encontradas em várias culturas ao redor do mundo, cada uma com suas próprias características e mitos associados. Essas criaturas são geralmente descritas como seres capazes de se transformar entre a forma humana e a forma de lobo, muitas vezes sob a influência de uma maldição, feitiço ou poderes sobrenaturais. Eles são seres que possuem a capacidade de se transformar entre a forma humana e a forma de lobo, desencadeando medo e fascínio nas pessoas. Suas características e mitos variam de acordo com cada cultura, mas todos compartilham a ideia de uma criatura híbrida entre homem e lobo, representando uma dualidade entre a natureza humana e animal. Se você é um amante de lendas e criaturas sobrenaturais, então este é o vídeo perfeito para você. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Um lobisomem é uma criatura lendária que combina características de lobo e humano. De acordo com a mitologia e as tradições folclóricas, um lobisomem é um ser que pode se transformar de humano para lobo, geralmente durante as noites de lua cheia. Acredita-se que a transformação em lobisomem ocorra de diferentes maneiras, dependendo das tradições culturais. Em algumas histórias, a transformação é voluntária, enquanto em outras é resultado de uma maldição ou de uma mordida ou arranhão de outro lobisomem. Os lobisomens são frequentemente retratados como seres selvagens e ferozes, com uma força e velocidade sobre-humanas. Eles são associados à caça noturna e à carnificina, muitas vezes atacando animais ou até mesmo humanos. As lendas de lobisomens têm origem em várias culturas ao redor do mundo. As histórias de lobisomens são especialmente proeminentes nas tradições folclóricas da Europa Ocidental, incluindo países como França, Alemanha, Inglaterra e Escócia. Há diversas histórias e crenças populares sobre a transformação de humanos em lobisomens nessas regiões. Na mitologia grega, há referências a figuras semelhantes aos lobisomens, como o mito de Licaão, que foi transformado em lobo como punição por Zeus. Diversas culturas indígenas americanas têm lendas e crenças relacionadas aos lobisomens. Por exemplo, entre os nativos americanos Navajo, existe a figura do Skinwalker, que é uma espécie de bruxo com a capacidade de se transformar em animais, incluindo lobos. Há também menções aos lobisomens em outras culturas ao redor do mundo, como as tradições folclóricas russas, as crenças eslavas e até mesmo algumas histórias do folclore africano. Essas histórias servem como uma forma de explicar fenômenos naturais, como ataques de animais selvagens, e também como uma metáfora para a dualidade humana, a luta interna entre os instintos animais e a razão. A licantropia é um conceito que remonta à antiguidade e está relacionado à crença de que uma pessoa pode se transformar em um lobo ou em outra criatura semelhante, seja fisicamente ou espiritualmente. As lendas sobre lobisomens apresentam uma variedade de tipos e características específicas em diferentes culturas ao redor do mundo. Existem diferentes tipos de lobisomens presentes em várias tradições folclóricas ao redor do mundo. Embora as características específicas possam variar de acordo com a cultura e a região, esses tipos geralmente compartilham algumas semelhanças simbólicas. Um tipo comum de lobisomem é aquele que se transforma fisicamente em um lobo durante a lua cheia. Essa transformação é muitas vezes retratada como involuntária e desencadeada pela influência lunar. Esses lobisomens são frequentemente retratados como criaturas ferozes e selvagens, com força e agilidade sobre-humanas. Eles simbolizam a liberação dos instintos primitivos e a dualidade da natureza humana entre racionalidade e animalidade. Outro tipo de lobisomem é aquele que possui a capacidade mágica de se transformar em um lobo ou assumir uma forma híbrida entre humano e lobo. Esses lobisomens são frequentemente associados à bruxaria ou xamanismo, possuindo conhecimentos ocultos e poderes sobrenaturais. Eles podem ser vistos como guardiões da natureza ou como figuras místicas que equilibram a fronteira entre o mundo humano e o mundo animal. Algumas tradições folclóricas apresentam lobisomens que não se transformam fisicamente, mas possuem características lupinas enquanto permanecem na forma humana. Esses lobisomens possuem traços animais, como olhos de lobo, sentidos aguçados ou comportamento predatório. Eles representam a presença constante dos instintos animais na natureza humana e a dificuldade em controlar esses impulsos. Os lobisomens podem ser vistos como figuras malévolas, associadas a maldições, bruxaria ou pactos demoníacos. Eles são temidos como predadores perigosos e encontram prazer na caça e na carnificina. Esses lobisomens personificam o lado sombrio da natureza humana e a luta interna entre o bem e o mal. Segundo a lenda, um lobisomem é uma pessoa que se transforma em uma criatura meio-humana, meio-lobo em certas circunstâncias, geralmente durante a noite de lua cheia. O lobisomem clássico é um dos tipos mais conhecidos de lobisomens presentes na tradição folclórica da Europa Ocidental. Essas criaturas míticas são retratadas como seres humanos que se transformam em lobos durante as noites de lua cheia. A lenda do lobisomem clássico tem raízes antigas e perdura há séculos, cativando a imaginação das pessoas ao longo do tempo. De acordo com as histórias, um lobisomem clássico é uma pessoa comum durante o dia, mas quando a lua cheia surge no céu, ele passa por uma transformação assombrosa. Seu corpo se contorce e sua pele se cobre de pelos grossos e cinzentos. Sua forma humana dá lugar a uma figura lupina, com garras afiadas e presas ameaçadoras. O lobisomem clássico adquire força e agilidade sobre humanas, o que o torna uma criatura temível e perigosa. A transformação em lobisomem geralmente é involuntária e desencadeada pela influência lunar. Acredita-se que a maldição do lobisomem seja transmitida por meio de uma mordida ou de rituais místicos. Durante as noites de lua cheia, o lobisomem clássico sai em busca de presas, caçando animais e até mesmo seres humanos. Sua fúria e ferocidade não conhecem limites, e ele se entrega aos seus instintos animais. O hougarou é uma figura lendária presente no folclore cajun e francês-canadense, especialmente nas regiões do sul dos Estados Unidos e no Quebec. Essa criatura é considerada uma variação regional do lobisomem clássico, com suas próprias características distintas e histórias fascinantes. Segundo as lendas, o hougarou é descrito como um ser híbrido, uma combinação entre um lobo e um humano. Se acredita que ele é resultado de uma maldição ou punição divina imposta a pessoas que quebraram tabus ou transgrediram normas sociais. Acredita-se que aqueles que praticaram atos pecaminosos, como não cumprir promessas ou desrespeitar a quaresma, são condenados a se tornarem hougarous. Nessas ocasiões, o indivíduo amaldiçoado se metamorfoseia em uma fera feroz e poderosa, com características de lobo. Seu corpo se cobre de pelos, seus músculos se fortalecem e seus sentidos se aguçam. A criatura se torna um caçador implacável, sedenta por sangue e carne fresca. Se acredita que o hougarou tem uma aparência assustadora, com olhos amarelados e brilhantes, presas afiadas e garras poderosas. Sua presença é temida pelas comunidades locais, que acreditam que encontrá-lo traz azar e desgraça. Além de sua natureza predatória, o hougarou também possui uma característica única, a capacidade de transmitir sua maldição para outros. Acredita-se que, se um hougarou morder alguém, essa pessoa também se tornará um hougarou e ficará condenada a viver com a maldição. Essa transmissão da maldição cria um senso de medo e paranoia na comunidade, pois qualquer encontro com um hougarou pode resultar em uma nova vítima. Lugaru, na mitologia nórdica, é uma palavra que significa homem-lobo. De acordo com as lendas nórdicas, certas pessoas tinham a capacidade de se metamorfosear em Lugaru. Acredita-se que essa transformação fosse alcançada por meio de rituais mágicos, feitiçaria ou por influência de poderes sobrenaturais. Durante a transformação, o indivíduo adquiria a aparência de um lobo, mantendo sua inteligência e habilidades humanas. O Vilcacis é uma figura do folclore letão, que significa cão-lobo. Ele é descrito como um ser mítico que se assemelha a um lobo ou a um cão com características sobrenaturais. Se acredita que o Vilcacis possui a capacidade de se transformar em humano quando deseja interagir com as pessoas. No entanto, ele é geralmente retratado como uma criatura solitária e misteriosa, associada à proteção de tesouros e conhecimento oculto. O Varkolac é uma criatura lendária do folclore da Europa Oriental, especialmente na Romênia. Ele é considerado uma versão local do lobisomem. Se acredita que o Varkolac é um ser humano que foi amaldiçoado ou possuído por espíritos malignos, resultando em sua transformação em um monstro metade-homem, metade-lobo. O Varkolac acredita-se que ele vagueia durante a noite, atacando e devorando pessoas inocentes. A lenda do Varkolac está associada a tabus e superstições relacionados à morte e ao sobrenatural. Algumas versões da lenda até dizem que o Varkolac seria uma mistura de vampiro com lobo. O Vukodlac é uma figura do folclore búlgaro e sérvio, similar ao lobisomem. Acredita-se que o Vukodlac seja uma pessoa que foi amaldiçoada ou morreu sob circunstâncias violentas, retornando como uma criatura sobrenatural. Ele é descrito como um híbrido de homem e lobo, com a capacidade de se transformar entre as duas formas. O Vukodlac é temido por sua fome insaciável por carne humana e por sua ligação com a morte e o oculto. Essas são apenas algumas das versões regionais do lobisomem encontradas em diferentes culturas ao redor do mundo. Cada uma delas possui suas próprias características e histórias únicas, mas todas compartilham a ideia de uma criatura que pode se transformar entre a forma humana e a forma de lobo, desencadeando tanto medo quanto fascínio nas pessoas. Acredita-se que a única maneira de matar um lobisomem seja através de prata, como uma bala de prata ou uma faca com lâmina de prata. Também há relatos de rituais e amuletos que supostamente podem proteger as pessoas contra os ataques dessas criaturas. Você já tinha ouvido falar de todos esses tipos de lobisomens antes? Ou será que deixamos algum de fora? Compartilhe seus conhecimentos e experiências nos comentários abaixo. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação e compartilhar o vídeo. Até a próxima!